A Procuradoria-Geral do Estado lançou o Portal do Contribuinte, um ambiente tecnologicamente moderno e de fácil acesso, que tem o objetivo justamente de facilitar o atendimento de pessoas físicas e jurídicas. Vamos saber como essa ferramenta funciona? Ao vivo agora com a gente no telão do BG, Aline Aragão traz mais informações. Aline, é com você. Isso mesmo, Tamiris, é como você falou, o Portal do Contribuinte já está funcionando, ele vem para facilitar a vida do contribuinte, que vai facilitar esse acesso e também possibilitar as negociações junto ao governo do Estado, de débito junto ao governo do Estado. E para explicar melhor como tudo isso funciona, eu converso agora com o Procurador do Estado, Carlos Monteiro, que já está aqui ao meu lado. A ferramenta já está disponível, quais serviços o contribuinte terá acesso por meio desse portal? Bom dia. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Olha, esse portal desde janeiro está funcionando, o contribuinte tem a grande oportunidade de acessar o portal do contribuinte.se.gov.br e nele fazer pedido de parcelamento dos débitos, fazer proposta de negociação jurídica através dos advogados e também emitir os boletos, fazer a transação com o imposto de doação e do inventário. Assim, é uma ferramenta nova que integraliza a Procuradoria-Geral do Estado com a Secretaria da Fazenda. Por sua vez, a Procuradoria já tem um link com o Tribunal de Justiça. Assim, num ambiente só, num lugar só, para facilitar a vida do contribuinte, a Procuradoria-Geral do Estado está lançando esse portal do contribuinte em parceria com a Secretaria da Fazenda. E esse é um diferencial, né? Você reunir tudo em um lugar só, porque por meio do portal do contribuinte, ele já tem acesso ali também à Secretaria da Fazenda e já tem essa ligação com o Tribunal de Justiça. Isso. E também tem uma outra novidade dentro do próprio portal, para aqueles títulos protestados que estão em cartórios, em serventias extrajudiciais, o contribuinte também vai poder resolver e dar baixa nessa situação de pendência junto aos cartórios. E por falar em pendência, o Procurador estava me explicando aqui, Tamir, que o Estado tem a dívida ativa, mais de 10 bilhões de contribuintes, são mais de 400 mil contribuintes que somam esse valor de mais de 10 bilhões. Isso. Isso é um estoque acumulado. Imagina aí, 10 bilhões e 800 milhões de reais o Estado tem a receber. A reunião de todos os impostos, IPVA, ITC-MD, assim, essas dívidas são essenciais às políticas públicas, porque entra a receita para o Estado e, por sua vez, também faz a repartição com os municípios. Assim, é indispensável. E aproveitando também, até o dia 31 de março, nós estamos com um decreto especial incentivando 13 mil contribuintes do Simples Nacional, podendo parcelar suas dívidas, regularizar suas dívidas com o Estado de Sergipe em 60 vezes. A gente aproveita para estimar a atenção para esse pessoal. Inclusive, já fizemos matéria falando sobre o assunto. Você, que é do Simples Nacional, tem até o dia 31 de março para regularizar a situação. Isso. Muito bem. Porque nós sabemos, e o governo do Estado tem uma política aliada à Secretaria, Procuradoria, de incentivar esses contribuintes. São essenciais à economia de Sergipe. Nós sabemos que nós não temos uma densidade de parque industrial e dependemos muito, na nossa economia estadual, da microempresa, pequeno porte, que emprega muito e é essencial em cada lugar do nosso Estado. É isso. Procurador, vamos reforçar o endereço lá do site do Portal do Contribuinte. Muito bem. www.portaldocontribuinte.se.gov.br Lá, repetindo, vamos encontrar propostas de parcelamento, negócio jurídico, resolução de imposto atrasado e também, revendo todos os conceitos, nós estamos aqui para receber presencialmente os procuradores do Estado, receber presencialmente os contadores, os empresários e os próprios colegas advogados que queiram tirar as dúvidas e fazer propostas de parcelamento, regularização de suas dívidas. Muito obrigada pelas informações e pela participação aqui com a gente no Balanço Geral. Está dado o recado, Tamires, é com você.